Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro da página Lias Crochê. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de crochê triangular. Nós vamos fazer esse gráfico. Eu fiz a postagem desse gráfico no meu Facebook e muita gente está gostando. Só que o que eu percebi na postagem, depois olhando ela com calma, é que a foto que eu compartilhei junto com esse gráfico não é desse gráfico. Ela está diferente porque ela está em ponto puff, enquanto que o gráfico não pede ponto puff. E o vídeo de hoje eu vou seguir o gráfico e mais pra frente se der eu faço a aulinha com o ponto puff. Mas aí eu vou ter que inventar, um gráfico novo na minha cabeça, né? Porque aqui não é com ponto puff. E aí eu vou mostrar também a diferença de um para o outro, tá? Eu vou fazer esse triângulo de crochê, que depois eu pretendo de repente até fazer um chale, com esse cisne VIP. Esse cisne VIP eu ganhei, recebi de brinde, né? na Rio Artes Manuais do ano passado. E eu já fiz um vídeo com ele do tricô multidirecional. Então quem não viu esse vídeo, vou deixar o link pra vocês assistirem. E aí é a segunda vez que eu tô trabalhando com esse fio. Então, eu vou falar rapidinho sobre porque que eu não vou fazer o gráfico com ponto puff como a imagem que eu compartilhei na minha página. Se vocês repararem, a gente tem aqui uns gominhos, né? Então, tem dois pontos que usam esses gominhos. São os pontos na mesma base fechados juntos e o ponto puff. Então, como que eu vou saber quando que é um e quando que é o outro? O ponto puff, você vai ter esse gomo, mas sem corte, tá? Então, a gente vai entender que a gente tem que dar laçada como se fosse fazer ponto alto e puxa a laçada sem terminar o ponto, né? Pra fazer o ponto puff. Só que esses gomos desse gráfico estão com dois cortes, vocês estão vendo? Dois cortes. Isso significa que são pontos altos duplos. Eu vou ter que dar duas laçadas. Então, quando o ponto está, o balãozinho, o gomo, está cortado, então, isso mostra que não é o ponto puff. Você tem que fazer, no caso aqui, eu tenho que fazer três pontos altos duplos abertos e fechá-los, fechar os três juntos, tá bom? Como eu vou fazer na nossa aula, tá? Então, eu não vou fazer ponto puff. Eu vou respeitar o que tá aqui escrito no gráfico, tá bom? Então, eu vou mudar o foco da câmera pra gente começar o nosso trabalho.